Para essa receita você vai precisar de 7 espigas de milho, 1 xícara de açúcar, 1 litro de leite e coco ralado a gosto. Eu usei um pacotinho mesmo. E uma panela grande. Primeira coisa que você vai fazer é separar o milho da espiga. Você vai tirar com a faquinha e deixar os grãozinhos de milho soltinhos, igual você está vendo aí na tela. E depois você vai bater o milho no liquidificador com leite. Eu usei duas xícaras de leite para essa quantidade toda de milho. E eu bati de duas vezes, cada vez com uma xícara. Depois de batido é só passar na peneira para coar aquele suquinho. Nessa hora você vai bater o coco ralado no liquidificador com um pouquinho de água e acrescentar nesse milho batido. E acrescentar o açúcar também. Foi porque aqui cortou, não gravou. E depois é só levar para o fogo. E agora é só levar para o fogo, minha gente. E mexer como se não houvesse amanhã. Ele vai engrossando, engrossando e aí você vai e continua mexendo. Uma hora vai dar certo. Enquanto você está mexendo, aos poucos você vai colocando o leite, o restante daquele litro de leite, o que sobrou. Você vai colocando de pouco. Mexe, mistura, coloca o leite, mistura, coloca mais leite até acabar o leite. Quando acabar o leite você espera dar o ponto. O ponto é quando está desgrudando do fundo da panela, como vocês estão vendo aí. Depois que ferve ainda passa um bom tempo até ele ficar desgrudando. E aí está pronto! Comenta aqui embaixo como que chama isso aí na sua cidade. Em algumas cidades é cural, outras cidades é angu doce. Aqui onde eu moro chama canjica de milho verde. E agora eu quero mandar um grande beijo para Natália Cristiane, que sempre está aqui nos nossos vídeos. Um grande beijo, Natália. E um beijo para Alice Carneiro. Ela também acompanha os vídeos. É minha amiga, ontem foi aniversário dela. Um grande beijo, Alice, para você. E um beijo para todos. Obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!